Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para o desafio, pra você que já veio do canal do Didi, já sabe que ele chorou pra caramba no desafio que a gente fez lá no canal dele E agora ele vai vir aqui tentar se redimir no meu canal Então galera, antes de começar o vídeo eu só queria falar um negócio Cala a boca lixo, só queria falar isso, cala a boca lixo Para de, ou para de, nem começou, você só tá chorando Cala a boca gele Pelo amor de deus mano Galera, se você é novo no canal já se inscreve aí e já deixa o like Porque só quem dá like e se inscreve no canal, o próximo baú que vocês vão ganhar vai ser um baú de prata galera, pode confiar E é isso aí mano E aí Didi, ó Mano, quem der like nesse vídeo aqui a cada 4 horas vai ganhar um baú de madeira mano Isso aí é boa mano Só quem der like, se não der like não vai ganhar não Ó, like cara Isso aí é louco Bom galera, pra você que já veio do canal do Didi, já sabe como é que foi que aconteceu lá E agora a gente, o Didi vai tentar se redimir aqui no meu canal Ah, vão ser 3 batalhas né Didi, como é que vão ser os desafios aí mano Ah, sei lá, o canal é seu mano, sei que tem que ficar aí Que isso cara, como você é desumilde mano, que isso É eu, cara, tô no seu canal que eu botei pra trabalhar mano, vai trabalhar É lógico mano, alguém tem que fazer alguma coisa Bom galera, a gente vai começar então fazendo o desafio das lendárias Com o bárbaro, o bárbaro de elite E uma carta surpresa Beleza Didi, monta aí o deckzinho Beleza Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui pro Didi mano Vou colocar Essa daqui velho Isso aqui vai dar bom hein Beleza, meu deck já tá montado já Tá montado já? Então calma aí, deixa eu ver aqui Então vamos lá galera, começando aqui a primeira batalha Mano, eu vou fazer o Didi chorar mais um pouco aqui no meu canal Calma a boca cara, quer ser bom ver ele chorar Eu quero ver qual que é a carta que ele trouxe mano Quer ver né Vai, vou começar a padrãozinho de boas Isso, usa o foguete de novo aí, apelãozão Ah, para de chorar, não começa a chorar não Usa o foguete aí de novo Tá chorando já Ah, beleza, tá certo Tá certo então Nossa, já tomei no rabo velho Já era Tá certo então É, mas aqui é aquele lance né cara Vem aqui, vem aqui, vem aqui Boa Vai, vai, vai princesa, vai princesa, vai princesa, vai princesa, meu amor Boa, boa Beleza, empatamos aqui Vamos sufocar, eita Vem, 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 sai fora Não mano Ah, que bom, que bom Muito bom mano, muito bom Adorei cara, você me ajudou pra caramba Você não tem noção de quanto você me ajudou velho Você viu né, que você me ajudou pra caramba né Eu vi cara, que bosta, não era pra ter feito isso Não era pra ter feito isso né Tá, beleza Ah, tá bom, tá empatado velho, tá pau a pau Tá, tá, tá de boa Tá de boa Vamos ver, eu vou, eu acho que eu vou Que isso mano Bora ver Bora ver Aí não Didi, aí não Bora ver, bora ver Porra, aí não mano Aí você me fode Bora ver, bora ver Ah, tá de caô mano, como assim velho Bora ver Nossa, que balão de churuca Não conseguiu nem Que isso mano Bora ver, bora ver Ó, princesinha ali Princesinha é show ali Princesinha é show ali mano Princesinha é muito show ali mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai esse bagulho aí mago Como cara, como você vai destruir cara Se tem um monte de caveirinha ali pra te arrombar Na honra Segura aí, segura aí Vamos jogar aqui aquele famoso miner Vamos jogar aquele famoso miner Aquele famoso miner que tanca tudo Malandrex Ah, você, você não tem mais a princesa né E agora, como você vai parar ali o meu balão Não sei Eu também não sei cara Não faço a mínima ideia cara Ah, perdi Eu acho que alguém tomou uma surra hein Eu acho hein Só acho parceiro E aí, finição O que isso tem a dizer Ai meu Deus Pô, mas você colocou uma carta que eu não esperava velho Balão, como é que eu vou ter que ir de balão com o meu dedo Por isso que era uma carta surpresa pô Caraca, que moleque rato velho Ficou até sem palavras cara Não, beleza É porque eu sou de casa Aí eu tenho que deixar as visitas à vontade É, exatamente Eu entendo isso cara Eu entendo isso Tem que ser um bom anfitrião Com certeza Com certeza, mas senão a pessoa nunca mais volta né Nunca mais volta Galera, agora pro desafio 2 A gente vai fazer o desafio com o Bárbaro de Elite E só feitiço Só pra lembrar Didi, vai valer ou não o foguete? Só pra você não chorar Não cara, porque o foguete mata o Bárbaro de Elite Então não tem graça mano Não pode usar o foguete Ah, então na real também não pode usar o Relâmpago porra Não, mas o Relâmpago não mata eles Mata? Lógico que mata Eu matei da última vez Ah é? Então vamos ao espelho então Então tira o Relâmpago Então fica Bárbaro de Elite Flecha, Fireball Gelo, Veneno Fúria, Zap E o espelho então, beleza É porque senão, tipo assim Não vai fazer muita É, não vai adiantar muito né Não adianta muito Se você matar o Bárbaro de Elite logo de cara Que é qual a graça do desafio Vai, vambora Carabistosa Partiu Vamos lá Pra quem não entendeu muito bem O que a gente tá falando aqui Que o Gigi tá chorando Depois você assiste lá o canal No vídeo do canal dele Que vai tá na descrição Vocês vão entender muito bem Ó, já Cala a boca, lixo Ah, não chora não, velho Já começa aqui, ó Já segura aqui, ó Vai, vai, vai Vai, mata Opa, matou um pelo menos Matou um pelo menos Vai, filho Nossa, que bosta Uhul Pô, mas tem vida pra caramba, tem Tem, tem Vai, vai, vai Ah, você jogou Ah, você rodou o deck É, calma Tá em choque, mas relaxa Só Só vi o O O Bárbaro passando voado Ai, caramba Tô rodando o deck pra chegar de novo Senão fica foda Deixa eu ver Vou deixar essa aqui Nossa, galera É verdade, mano Pensei numa estratégia aqui Bolada, velho Eu também pensei numa Boladona, filho Nossa Se eu conseguir fazer Não vai dar pra segurar não, hein É, então Exatamente Tem essa Se eu fizer Você chora, velho É, se eu fizer Você chora também, parceiro Gostoso, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, que merda de estratégia Nossa, o Bárbaro tá nível 10 Agora que eu vi, mano Show, beleza É porque você espelhou, cara Porque você espelhou Caraca, eu não sabia que tinha Nossa, foi Nossa senhora É, só que não deu muito certo, não É, é bem Verdade Nossa, que bichamar, velho Pera aí, mano Pera aí, velho Pera aí, mano Que merda Agora a gente tem dobrado Que vai ser o aço, hein Meu Deus Meu Deus, cara Vai, vai Entra a Dumble Vai, entra a Dumble Que o pai tá precisando de elixir Isso, menino Eu também tava precisando também, cara Cadê meu elixir que não vem? Tá, vamos fazer o que agora? Vamos botar Tem que rodar o deck, né Aqui Vai, 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 filhão Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Ih, caramba, hein Ih, caramba, hein Puta merda, meu Puta merda, meu Ih, cara Acho que meu ciclo Agora ficou bom, hein Acho que meu ciclo Ficou bom, hein, cara Acho que meu ciclo Ficou bom agora, hein Ah, tá de caô, mano Acho que meu ciclo Ficou bom agora, hein, parceiro Cê é louco, cachorro Cê é louco Vou fazer o que agora? Só esperar 10 segundos Tô nem aí, parceiro O que que vai vir aqui? Hã? Acabou o barbo de elite? Não tem mais barbo de elite? Ah, cara Ó, vou congelar aqui pra você, ó Nice, galera Nice Viniciel sendo bom Anfitrião novamente aí Perdendo pra mim Pô, não tô gostando Tô perdendo todas, mano Tá gostando não, né, cara? Te entendo Chatão, né, cara? Pô, tá de caô, mano Droga Pensei que minha estratégia Ia ser maior bom Tomei no cu, velho Eu achei que você ia fazer sabe o que, mano É o que eu pensei fazer Era botar É, ele vindo de trás da torre Quando a gente chegasse na ponte Soltar o outro pelo outro lado, entendeu? E dois de cada lado Aí fica difícil de segurar, mano Não, eu pensei em jogar os quatro juntos Mas, porra, nem dá tempo, mano Sem coletor não dá, não Dá, não Bom, galera Agora pra finalizar Eu vou dar três coroas nele aqui Só pra fechar com chave de ouro Já deixa ele ganhar duas E o último desafio vai ser com os decks Que a gente costuma usar No multiplayer normal Só que alterando a carta Bárbaro Que a gente tem aqui Pelo Bárbaro de Elite Pra ver se ele é tão bom quanto Vamos lá, Didizão Esse daqui eu vou Mano, eu deixei Ó, vou falar real Eu deixei ele ganhar duas Então, essa última aqui eu não vou deixar não, mano É, ele deixou eu ganhar Com certeza, cara Com certeza Deixei, cara Eu sou, porra, eu sou legal Você tá ligado, mano É, você é um cara muito Cara, você é o melhor, mano Você é o mais top Eu sou um Jethro, mano Você é um Não, você é uma Lady Pode ser também Pode ser também Bora, vambora Quero ver o que vai rolar Esse negócio Ah, mas se eu perder três Vai ficar muito feio pra mim, né, velho Meu Deus Cara, eu vou arriscar uma parada aqui Que talvez possa ser interessante Não sei, vamos ver Opa, vai, vai Ó, o Zap É, mas funciona mais ou menos, cara Bosta Funcionou legalzinho Foi tão ruim, não É porque eles são muito rápidos, cara E tem uma vida muito top Tem mesmo, velho Boa, beleza Vai Nossa, maravilha Maravilha, maravilha Começa aqui, então Ó, um combo bom esse aqui, mano É, é verdade Vai, vai, vai Separa pelo menos Boa, beleza Tô combatendo na toa lá Beleza Primeiro que nada Vou aqui agora Vai, vai, vai Destrói Beleza, boa É, tá pauleira Tá pauleira Puxa aqui Pensei que tu fosse botar o mineiro, mano Já tava aqui já Me borrando já, filho Se tu bota o mineiro aí Ia dar bosta Não, ia Eu acho que nem ia não, mano Eu ia levar de qualquer jeito Vai, gigantão Vai, gigantão Blindão vindo lá Eu vou tentar fazer um combo diferente aqui também Deixa eu ver se Ah, não Deixa eu ver É, não sei Deixa eu ver o que eu vou fazer Acho que eu vou começar aqui assim É, eu vou riscar aqui, mano Fogo desse Bom, mano Muito bom Não, velho Maldito gigante Você é forte, mano Você é forte, mano Você não bota o gigante Não tinha como segurar, não Você ia levar aquela torre fácil, mano Ah, desgraça Essa era a intenção Mas eu acho que vai dar pra bater ainda Ah, isso É, mano Tá vendo Eu vou ter que gastar eles cheio ainda Pra poder parar eles, cara Vou botar aqui É, agora também Boa, olha lá E é bom que eles têm muita vida Como é que eles vão Tancar ali Enquanto o goblin lanceiro bate, mano Nossa, perdi, velho Puta que merda Vai, vai, vai Boa Bota aqui Bota aqui Ô, Vinícius Caramba Vence isso aí, Vinícius Caceta Calma, cara Só pra dar emoção pros telespectadores Tô enjoado já, cara Vai, vai Pera aí Não, Didi Pera aí, mano Mano, foi um reflexo, cara Vai, Vinícius Vai, Vinícius Leva a segunda Ó, vou deixar você levar a segunda torre Vai, vai, vai Vai, moleque Leva as duas torres Vai, não vou nem atacar mais Porra Esse Messi Moleque, tem 15 segundos Dá pra levar Boa, 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 boa Calma aí 11, 11 Agora sim Agora posso tomar um zap aqui Boa, moleque Caceta Bora ver Quem que é mais apelão Beleza, entendi porque você queria deixar eu ganhar, né Filha da mãe Quem que é mais apelão Bora ver Cemitério ou mineiro Ou bárbaro de elite Ah, perdi já, velho Já era Não, vai Ganha isso aí, cara Ganha, ganha, ganha Ah, coé, Vinícius Meu Deus, cara Aí, ó Você faz Você vai e faz o desafio com o seu parceiro Fala Bora gravar e tal Não sei o que O cara vem no teu canal te regar Ah, velho Não dá não Não dá não, velho Mano, eu ainda deixei você levar duas torres, cara Pô, nem ataquei Eu joguei, tipo assim De forma aleatória Lá na torre do rei lá Mineiro e o cemitério, cara Cara, não, mas... Ô, Didi Sério Você parou pra pensar Como as coisas são engraçadas Lá no seu canal eu te destruí, mano Aí você chega no meu... Não, destruiu nada Quem te falou que você não destruiu? Cala a boca, cara Eu, cara? Vocês tão acreditando? Ele tomou três surras aí, cara Destruiu nada Galera, assiste lá E bota lá Hashtag Didi Chorão, mano Porra, bota lá Mano, tem que subir muito a hashtag lá, velho Meu Deus Meu Deus, velho Ó, tag Só chora, Vini Só chora Ah, mano Essa daqui, porra Tô meio a surra, né Não, mano Que isso? Logo a... Não, mano Pelo amor de Deus, né Foi muito fácil, cara Na próxima aí, por favor Quando você me chamar, cara Dá uma... Uma dificultada aí Porque ficou meio estranho Beleza, beleza Obrigadão, velho Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o like Se inscreva no canal O link para o vídeo do Didizão Vai tá aí embaixo Pra você assistir Mano, ficou... Mano, ficou tão engraçado quanto esse, velho Pode confiar Assiste lá É isso aí Obrigadão, Didizão Despede da galera aí Valeu, galera Pra você que assistiu o vídeo até aqui Então, como o Vinicius falou Se você gostou do vídeo aí Não deixe de dar o seu like Pra apoiar as séries de Clash Royale Aqui do Viniciusão Se inscreve aí no canal Se você é novo Depois você visita lá O meu canal lá Tem o link do vídeo aqui na descrição Só pra você ficar lá Que, cara Foi muito top também Conhecido que vocês vão gostar pra caramba E se inscreve lá Se você não for inscrito também É isso aí É nóis, galera Tamo junto Porra, velho E aí E aí